Olá, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, conversou com a imprensa no Palácio do Planalto agora há pouco. Ele falou após reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Reveja agora a entrevista completa. Ministros com a presidenta Dilma, ela está fazendo uma série de reuniões de planejamento estratégico do novo governo com cada ministério e o foco é que nós teremos agora a sanção do orçamento, teremos um contingenciamento do orçamento e cada ministro, cada ministra deve apresentar suas prioridades, fazer mais com menos, estabelecer aquilo que é essencial as entregas importantes que estão em andamento em cada pasta ministerial e prever quais são os projetos estruturantes, quais são os projetos essenciais, de tal forma que o contingenciamento não prejudique o essencial, o fundamental de cada um dos ministérios do governo. E é dessa discussão qualitativa que nós vamos também trabalhar a margem de cada ministério em relação ao contingenciamento que vai ser feito. Os projetos mais importantes, os projetos mais consistentes, projetos prioritários serão evidentemente considerados quando do contingenciamento dos diversos ministérios do governo. Então nós teremos agora uma série de reuniões com cada um dos ministérios, a Casa Civil coordenando e a Presidenta ao final, então, arbitrará essas definições. E as discussões serão feitas também na Junta Orçamentária, que é a Casa Civil, Planejamento e Fazenda. Segundo comentário que eu queria fazer é em relação ao ajuste fiscal. O governo tem absoluta prioridade e total compromisso com o ajuste fiscal. não procedem as informações de que seja em relação ao presidente Lula ou ao Partido dos Trabalhadores o governo esteja flexibilizando o ajuste. O ajuste é essencial, ele tem que ser discutido na sua profundidade. Por que ele precisa ser aprovado? Quanto mais rápido e mais consistente for o ajuste, mais rápido nós retomaremos o crescimento. O ajuste, ele é fundamentalmente corte de despesas, gastar melhor, gastar com mais austeridade os recursos, mas ele é também algumas mudanças do ponto de vista da política tributária. Nós desoneramos demais no passado recente. O governo fez um grande esforço de política anticíclica baseado em alguns instrumentos. Um deles era o crédito subsidiado. O PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, tinha taxas de juros muito baixas para bens de capital, equipamentos, infraestrutura das empresas. E esse programa, o PSI, ele era subsidiado com recursos do Tesouro. O que é que nós estamos fazendo? Reduzindo os subsídios. Mantendo ainda alguns estímulos de crédito, mas com subsídios bem menores do que eram praticados no passado. O mesmo vale para outras linhas de financiamento do governo. Por exemplo, no caso do FIES, que é um tema que foi bastante debatido recentemente. Nós tínhamos 74 mil estudantes que foram financiados com o FIES no início do seu processo, do governo, e o ano passado foram mais de 700 mil. No estoque, há 1 milhão e 900 mil estudantes que têm uma linha de financiamento subsidiada. O que é que o MEC está fazendo? O MEC está implantando junto ao FIES, aquilo que ele já faz no Enem, que é um cadastro único, é um exame unificado nacional. O que ele faz no ProUni, porque os alunos são selecionados pelo MEC, a partir das notas que recebe no Enem, tem que ter no mínimo 450 pontos. É o que ele faz no SISU, que é um portal único também, que é o MEC que faz a seleção a partir da nota dos estudantes, com um corte mínimo de 600 pontos no Enem. É o que ele faz no SISU, não. No SISU é pela nota. No Ciências Sem Fronteiras, que são 600 pontos e é um portal único do MEC, o FIES agora passou a ser também um portal centralizado, um processo de seleção pelo MEC, porque nós identificamos o quê? Abuso no repasse de mensalidades de várias mantenedoras do país. Reajustes muito elevados, que o Tesouro tem que suportar, porque o crédito é subsidiado, e o estudante vai pagar ao final esses reajustes. Por isso foi feita uma comissão de auditoria, vai haver uma revisão e uma rediscussão nos casos em que houve claramente um aumento de tarifas de mensalidades muito acima do que é a inflação do período. E para esse ano, 1 milhão e 200 mil estudantes já refizeram o seu financiamento, e o teto é uma inflação, é a inflação do ano, 6,4% de possibilidade de aumento na matrícula. O que está fora, o que está acima disso vai ter que ser rediscutido entre o estudante e a mantenedora e o MEC que está fazendo uma avaliação. A mesma coisa que está sendo feita nas linhas de financiamento, e o FIES agora vai ter o mesmo padrão dos outros programas do MEC, 450 pontos de linha de corte vai ser o ENEM, nota mínima, e haverá prioridade para aqueles cursos de maior qualidade. Nota 5, nota 4 e nota 3 são os três únicos, são cinco degraus no MEC. Quem tira nota 1 e 2, o curso ou a instituição, não pode receber o FIES. Mas vai ter mais bolsa para nota 5 e assim subsequente. Então, são todos, o financiamento permanece, continuará, todos terão direito à renovação, mas não pode ter abuso da mensalidade. O aluno não sente hoje, mas ele vai pagar no futuro. E as instituições, como não há essa percepção por parte dos estudantes, estavam embutindo no financiamento reajustes abusivos. E isso não pode continuar. E o critério da qualidade sempre das instituições e da nota dos alunos. Em relação à medida 654, 655, duas medidas provisórias, as comissões foram instaladas. Nós temos, ontem fizemos uma reunião com os coordenadores e os principais, os presidentes, relatores da bancada do PT, discutindo detalhe por detalhe dessas medidas com a equipe econômica. Para nós termos, temos feito isso com todas as bancadas da base, no sentido de mostrar a importância estratégica dessas medidas. Nós estamos corrigindo algumas distorções, alguns excessos. Eu vou repetir alguns argumentos aqui, porque eu acho que, às vezes, não tem ficado claro. Por exemplo, no seguro-desemprego. Nós estamos, hoje o país dispende 40 bilhões de reais com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é a proteção de todo o trabalhador. Ele tem que continuar. Ele vai continuar. Ele vai continuar protegendo o trabalhador quando ele precisa e é demitido. Porém, 74% do seguro-desemprego está sendo pago para o primeiro emprego. Então, o trabalhador jovem trabalha seis meses. Quando ele sai, ele recebe o FGTS, 40% de multa do FGTS, recebe férias proporcionais, recebe férias proporcionais, recebe aviso prévio proporcional, recebe décimo terceiro proporcional, recebe o abono salarial integral, porque hoje, se ele trabalhar um mês, ele já recebe um décimo quarto salário, que é o abono salarial, e depois ele recebe o seguro-desemprego. Então, na realidade, a poupança que ele faz é no momento que ele é demitido. E isso estimula uma rotatividade que não é desejável. Com as taxas de desemprego as menores da nossa história, o seguro-desemprego vem crescendo ano a ano e está chegando a um patamar de 40 bilhões de reais. Então, quais são os ajustes? É preservar o seguro-desemprego e exigir um tempo maior, especialmente no primeiro emprego, para que não haja uma distorção que é visível no programa. A mesma coisa em relação ao abono salarial. O abono era um instrumento de um período que o salário mínimo era muito baixo e nós não tínhamos, naquela época, o Bolsa Família. Hoje nós temos o Bolsa Família, o salário mínimo cresceu 74%, e nós estamos mantendo o abono salarial. Agora, para você receber o décimo terceiro salário, você tem que trabalhar um ano. Ou você recebe proporcional ao período de trabalho. Por que o décimo quarto, que é o abono, você só precisa trabalhar um mês? Porque quem paga essa conta é toda a sociedade através dos impostos. Então, o que nós estamos estimulando é a cultura do trabalho. Saber que é na carreira, na eficiência, na disciplina, na dedicação que as pessoas crescem. E não na hora que é mandada embora. Agora, a pensão por morte, o que é que nós estamos corrigindo? O Brasil gasta 2,7% do PIB em pensões por morte. A Coreia, que é um dos países que mais se desenvolveu na história recente, país moderno, contemporâneo, inovador, gasta 0,2% do PIB. Então, o Brasil está fora da curva. Nós analisamos 134 países. Então, hoje, se a pessoa está doente, paga um mês a previdência pelo teto, e se casa naquele mês, a sua viúva ou o seu viúvo vai receber pelo resto da vida uma pensão que é porque o país vai pagar. Sem que tenha tido nenhuma contribuição. E os outros que contribuíram todo ao longo do trabalho para poder garantir a sua pensão. Então, nós estamos criando regras básicas, algumas condicionalidades, para que o país se alinhe ao que é a pensão por morte no resto do mundo. Nós estamos completamente fora da curva nesse quesito. Em relação ao seguro-defeso. Foi um programa que esse governo criou. Nós criamos um programa que, quando o pescador não pode pescar, porque o IBAMA, o Estado brasileiro, proíbe para preservar a reprodução das espécies, ele recebe aquela proteção de um salário mínimo. Ora, o que nós estávamos vendo, que bastava ir numa cooperativa, com duas testemunhas, virava pescador e passava a receber o seguro-defeso. E nós, eu vi, por exemplo, eu coordeno aqui o programa de combate à seca no Nordeste. Então, quando que apareceu esse problema? Como nós vimos no semiárido, que não tem água, nós temos que botar cisterna, carro-pipa, são mais de três anos de seca. Felizmente choveu muito ontem, e hoje parece que está chovendo. Só no Ceará foram 120 milímetros, uma coisa muito importante ali no semiárido. Você tinha 26 mil pescadores, onde não tem água, muito menos peixe. Então, é uma correção indispensável. Nós queremos um cadastro como é o cadastro do Bolsa Família, republicano, auditado, transparente, rigoroso. Tanto é rigoroso que no ano passado, no Bolsa Família, no ano eleitoral, 1 milhão e 290 mil famílias saíram do Bolsa Família. 650 mil entraram. Saíram por quê? Porque o cadastro não estava mais de acordo com o programa. E o programa tem critérios, é a renda. Superou a renda, é muito bom que supere o mercado de trabalho, etc., mas sai do programa para que uma família possa entrar. Então, nós temos convicção dessas medidas, elas são essenciais ao país. Nós precisamos, nós estamos revendo todo o esforço de política anticíclica, que ajudou a manter o emprego e a renda, ajudou a manter o crescimento, mas não é possível sustentar esse esforço. Então, essas correções, elas são estruturais, elas estão sendo feitas de forma bastante pensada, aprofundada, uma boa reflexão. O Congresso, evidentemente, vai debater, vai discutir, vai chamar especialistas, os ministros estarão lá, mas nós temos total convicção que elas são indispensáveis para que a gente possa estabilizar a economia, ajudar a combater a inflação. Nós tivemos aí uma forte desvalorização do câmbio, isso aumenta a competitividade do Brasil, aumenta as exportações da indústria, diminui a pressão dos importados, aumenta a competitividade da agricultura e, ao mesmo tempo, alivia a necessidade da política anticíclica que sobrecarrega o esforço fiscal do governo. O ajuste do câmbio diminui a pressão sobre o fiscal. É um ajuste estrutural macroeconômico que está em andamento. Tem um custo, mas é um custo passageiro. Nós sairemos mais fortes e mais sustentáveis e mais rápidos desta situação. Vocês viram ontem, que foi uma notícia importante, a Standard & Poor's manteve o grau de investimento do Brasil. Mas manteve o grau de investimento exatamente reconhecendo o esforço do país, do governo, na questão do ajuste fiscal. Por que é importante o grau de investimento? Porque nós temos uma liquidez muito grande no mercado internacional. A Europa está colocando 60 bilhões de euros por mês no mercado, Banco Central Europeu. O Japão, 60 bilhões de dólares, aproximadamente. E essa liquidez pode vir para o Brasil. Nós temos a sétima economia do mundo. Nós temos programas de infraestrutura, de investimentos muito importantes que começam. O resultado da ponte Rio-Niterói mostra um deságio muito alto, um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais, que vai melhorar uma concessão que já existia. Quer dizer, o consumidor paga menos e os investimentos melhoram a infraestrutura viária e todo o acesso a partir da ponte para o porto, melhorando a economia do Rio de Janeiro. Então, isso tudo depende da confiança dos investidores brasileiros e internacionais. Por isso que esse ajuste é indispensável, é absoluta prioridade do governo. E é assim que a presidenta vê, o governo vê, e todos os ministros estão comprometidos com o ajuste. Na discussão de hoje, é exatamente discutindo a contribuição de cada pasta para o ajuste fiscal. Eram, acho que, 12 ministros, mas todos participarão. Ao longo dessa semana, teremos várias reuniões na Casa Civil e a presidenta, depois, fará as reuniões no fechamento das decisões. O contingenciamento, primeiro precisa ser sancionado o orçamento, terá-se a rodada de negociação e será anunciado o contingenciamento. Ministro Mercadante, bom dia. Rafael, do Estadão. Eu queria aproveitar que o senhor lembrou a decisão da agência de classificação de risco, o Standard & Poor's, para comentar um pouco mais isso para o senhor. Foi um alívio para o governo, nesse momento de instabilidade política, do mercado muito tenso, ter a nota de crédito mantida pela agência. E o senhor negou que o governo esteja tentando qualquer flexibilização nas medidas do ajuste fiscal. Mas a gente já viu várias vezes aqui, mesmo no Palácio Planalto, os ministros, seus colegas, dizendo que as medidas podem ser aprimoradas. Então, eu queria saber, se não está flexibilizando, como é que poderia ser aprimorado? É uma contradição. Não, Rafael, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, em relação à decisão. As agências de riscos, elas têm alguma importância para o mercado financeiro especial. Elas já cometeram erros no passado, mas elas são um sinalizador que o mercado financeiro presta atenção. Portanto, é evidente que é um fato positivo para o país manter o grau de investimento. É positivo. Eu acho que é um... Agora, o fato de ser positivo não diminui a nossa responsabilidade. Porque, para além das agências de risco, o país precisa do ajuste fiscal. Precisa olhar para as contas públicas com toda a dedicação. Quanto mais rápido nós fizermos o ajuste, mais rápido nós voltaremos a crescer. E é um sacrifício passageiro e indispensável para a nossa economia. Nós não podemos... Os Estados Unidos estão saindo da política anticíclica. A China está saindo da sua política anticíclica. O Brasil, que vem desde 2009 até 2014, fez um grande esforço exitoso. Nós crescemos, nesse período, 17%, o nosso crescimento do PIB. Estados Unidos, 8%. A Europa, menos 1%. Então, o Brasil foi exitoso no esforço da política anticíclica. Mas as principais economias do mundo estão saindo da política anticíclica. Nós precisamos fazer o ajuste e nos prepararmos para esse novo processo de crescimento e novas bases. Uma das mudanças muito importantes é o câmbio. O câmbio dá competitividade à indústria. Diminui a pressão dos importados que limita o espaço do mercado interno para a nossa indústria nacional. Abre espaço para o mercado mundial. Nós somos menos de 2% do mercado mundial. Nós podemos disputar o mercado mundial com uma moeda mais competitiva. A agricultura aumenta a sua rentabilidade. Então, agora, isso tem que aliviar a pressão fiscal. Por exemplo, por que nós desoneramos a folha de pagamento em quatro setores no passado? Porque o câmbio estava muito apreciado. E esses setores estavam muito pressionados pela concorrência internacional. Depois, a desoneração da folha foi expandida para quase todos os setores e trouxe uma queda de receita de quase 26 bilhões de reais. O que nós estamos fazendo? Corrigindo parcialmente, reduzindo as alíquotas e permitindo quem quiser voltar para o sistema anterior, que existiu por 60 anos no país. Então, o pagamento sobre a folha de pagamento. Muitas empresas vão ficar no novo sistema com a nova alíquota, reduz o subsídio, reduz a desoneração que o Estado brasileiro estava dando. Mas ela tem a porta de retorno ao padrão anterior, se julgar necessário. Por isso, não é aumento de carga tributária. Ela volta exatamente como era antes. E algumas ficarão ainda com benefícios. O Congresso Nacional tem um poder independente. Ele vai votar como achar que deve votar. A convicção do governo é que essas medidas foram discutidas com muita profundidade. Elas têm consistência. Elas têm fundamentações que são estruturais para o país. Elas são indispensáveis à economia brasileira. E é isso que nós estamos defendendo. Onde eu participei de uma reunião de três horas com a bancada do PT e todos saíram dizendo a convicção de votar. As principais lideranças que estavam lá sinalizaram a convicção que tem que votar pelo ajuste fiscal, sabe da importância que tem agora. O que a base espera e o país também? Que além do ajuste fiscal, a gente discuta os avanços para frente, a retomada do crescimento, os projetos que vão fazer o Brasil crescer, se desenvolver, continuar tendo inclusão social, inclusão produtiva. E é essa discussão que a presidenta está fazendo com os ministérios para ir anunciando os avanços, aquilo que vai ser entregue, as novas prioritárias, as novas iniciativas do governo. Mas isso não altera o compromisso com o ajuste fiscal. O governo vai lutar e está fazendo isso com todos os argumentos que nós temos para que esse ajuste fiscal seja aprovado. Ele tem um sentido estratégico para a retomada do desenvolvimento do país, para a estabilidade econômica do país. Eu queria voltar na questão do orçamento. Com que perspectiva de aumento da arrecadação o governo trabalha? Vai haver aumento de outros impostos? E também perguntar uma outra questão em relação à dívida de estados e municípios. Qual é a posição do Palácio Planalto hoje, considerando a sugestão do presidente Renan, de alterar o indexador e a ofensiva jurídica que o Eduardo Paes iniciou, pedindo, conseguindo uma liminar na justiça para suspender o pagamento de dívidas. E se eu me permitir mais uma pergunta também em relação ao FIES, exatamente como que esse grupo de trabalho do Ministério da Justiça e do MEC vão trabalhar, como é que esse grupo vai trabalhar e o que vai ser considerado essencialmente? Os estudantes, as instituições de ensino? Em relação à ação do Rio de Janeiro, foi votada uma legislação que hoje atingiria basicamente a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela melhorou muito a sua situação fiscal, inclusive pelo forte apoio que teve do governo federal ao longo desses anos. O prefeito Eduardo Paes é um grande parceiro, é um aliado importante do governo e eu tenho certeza que isso será equacionado pela fazenda e pela cidade do Rio. Nós temos parcerias em muitas obras estruturantes do Rio e, entre outras coisas, pela Olimpíada, que é uma coisa que eu trato especificamente na Casa Civil. Então, nós temos muitas obras em andamento, muitas parcerias, muitos convênios, financiamentos. Eu acho que isso aí é uma questão de calendário, mas seguramente haverá, eu acredito, um entendimento entre a fazenda e a cidade do Rio de Janeiro. E tenho certeza que o ministro, inclusive Joaquim Levy, conhece profundamente porque foi responsável pelo ajuste fiscal do Rio de Janeiro, pelo saneamento das contas do Rio de Janeiro. E, em relação ao FIES, o que é que o governo está dizendo? Porque algumas instituições fazem pressão para que se mantenha o padrão anterior de financiamento. Qual é o problema do padrão anterior? É que elas tinham total liberdade para aumentar o preço das matrículas, os preços das mensalidades. E nós verificamos que estava tendo um abuso por parte de algumas mantenedoras e que o estudante não sente. Por quê? Porque ele vai pagar isso ao longo de 10, 12 anos. Então, ele não sente que o aumento da matrícula vai pesar no bolso dele lá na frente. E sobrecarrega o tesouro que está fazendo o esforço para que esses estudantes possam cursar. Teve uma grande inclusão social na Universidade Brasileira em função do FIES. O FIES vai continuar sendo um grande instrumento. Agora, nós vamos analisar contrato por contrato, verificar se houve abuso nas matrículas e vamos querer rediscutir essa questão com as mantenedoras. Isso é responsabilidade do Estado defender o consumidor, defender o estudante e buscar um bom entendimento em relação a essa questão. E por isso que hoje você renova o contrato com limite de aumento no financiamento, que é a inflação acumulada do ano. O que está acima disso vai ter que ser rediscutido. E além disso, nós, a exemplo do que já existe no SISU, no SISUTEC, no PROUNI, no Ciência Sem Fronteira, é a nota. É a meritocracia que vai estabelecer o acesso ao FIES. No futuro, ele tem que ter no mínimo 450 pontos no Enem. E já é no PROUNI assim. E aí os melhores alunos terão prioridade no financiamento. Há outros critérios, renda, etc. E a qualidade dos cursos. Oi, ministro. Boa tarde. Oi? Isso aí você tem que... Projeção de receita só com o Ministério da Fazenda e Receita Federal. Boa tarde, ministro. Simone Iglesias do Globo. Eu quero voltar à questão do elixador da dívida e a ação do Eduardo Paes contra a União na Justiça. Ontem, ele e o ministro Joaquim Levy se encontraram à noite e não chegaram no entendimento. O prefeito disse que vai continuar com a ação na Justiça, que obteve hoje de manhã uma liminar. E o ministro Levy disse a ele que, então, a União vai recorrer também à Justiça para se entender na Justiça. Então, a gente está vendo que não há um entendimento entre dois aliados. Há uma disputa judicial. Isso pode levar a uma avalanche de novas medidas. Agora de manhã, no Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado já estão propondo um projeto de obrigatoriedade da implementação da mudança de indexador, que foi feita no ano passado. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor como é que o governo vai conseguir negociar com os governos e com as prefeituras e como vai resolver essas questões agora que estão indo para a Justiça. Obrigada. Eu já disse, eu acho que sempre que há algum tipo de litígio, a Justiça é um caminho. Nem sempre é o melhor caminho, mas é um caminho legítimo, legal e constitucional. Eu tenho plena convicção que a qualidade da parceria do governo federal com o prefeito Rio de Janeiro Eduardo Paes superará esse conflito, eu diria, rapidamente e com amplo entendimento. Não vejo maiores dificuldades para chegar ao entendimento. E o ministro Joaquim Levy, que tem a responsabilidade de pensar o país, de pensar o ajuste fiscal, a consistência das finanças públicas para o país inteiro, tem que saber verificar qual é o tempo necessário para poder resolver pendências que são localizadas. É a função dele todo dia negociar com cada governador, com o prefeito, com os ministros e de uma forma que a conta feche, que a conta do país feche, que o superávit esteja garantido. Então, eu acho que ele o fará no tempo, numa mesa construtiva de diálogo para superarmos esse incidente. É, Mariana Albert da Folha. Que é democrático e legítimo. Mariana Albert da Folha. Eu só queria continuar insistindo nessa questão. O governo teme que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, possa acionar a Justiça também, diante dessa liminar obtida pelo Rio. E a outra questão é em relação ao tesoureiro do PT. Queria saber se isso foi discutido na reunião. Se o governo teme que a manutenção dele no partido, conforme o partido está defendendo, pode causar algum prejuízo para o governo nessa crise da Operação Lava Jato. Não, o governo só discute a agenda do governo. Nenhuma reunião que eu participei tratou desse assunto. Em relação à cidade de São Paulo, o ministro Fernando Haddad é outro grande parceiro do governo federal. Eu mesmo já tratei de uma agenda, essa semana, de algumas prioridades da Prefeitura de São Paulo, que nós estamos dando ênfase total para dar prosseguimento a alguns projetos muito positivos e que dependem do governo federal. E estamos trabalhando junto numa agenda muito qualificada. A mesma coisa vale para o Rio de Janeiro, a gente tem feito reuniões permanentes para discutir a Olimpíada e os outros projetos de mobilidade, os outros investimentos, os financiamentos do governo federal. Por isso que eu acho que isso é um ponto específico que vai ser superado. O governo tem grande compromisso com o Rio, São Paulo, com os entes federados, e esse compromisso vai ser mantido. Ministro. Tá bom, gente, vamos lá. Boa tarde, Arnaldo da Bloomberg. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O governo tem alguma proposta alternativa para aquela pauta que está na Câmara hoje, que é estender o reajuste do salário mínimo para os aposentados? Na semana passada, o líder do governo disse que era possível trabalhar numa alternativa. Ela já foi definida? Olha, hoje nós tivemos uma reunião dos líderes da base aqui pela manhã, e haverá agora uma reunião no início da tarde do Colégio de Líderes com o presidente Eduardo Cunha. E eu tenho certeza que há um empenho das lideranças de buscar um caminho que seja a renovação da política do salário mínimo, que é uma política exitosa, trouxe um ganho real de 74%, dois terços dos aposentados do Brasil recebem salário mínimo. Agora, a Constituição, no seu artigo 7º, ela é clara, dizendo que nada pode ser indexado ao mínimo. Então, há uma vedação constitucional. E também a iniciativa dessa legislação deve ser do Poder Executivo. De qualquer forma, nós esperamos um amplo entendimento na base, espero também com os partidos de oposição, para que se faça a renovação da política salarial com responsabilidade na sustentabilidade fiscal do país. A última mesmo, vamos lá. Ministro Ricardo, da Agência de Estado. Dois temas que já foram falados aqui. O primeiro é, o governo tem... Então, já respondi. Não, dois pontos que o senhor não tocou ainda. O governo tem prazo, vai enviar até o final deste ano, enfim, algum prazo específico para regulamentar o projeto que mudou o indexador de estados e municípios. Essa regulamentação vai ficar para o ano que vem mesmo, já é caso que não vai ser tratado pelo governo neste ano. E o segundo, o senhor falou em entendimento sobre a questão da Previdência. Quarta-feira passada é um projeto que por pouco não entrou em votação. Existe uma pressão muito forte para que seja indexado ao regime geral da Previdência. O governo estuda alguma alternativa que não anexar o gatilho do mínimo, mas que dê algum ganho real para o aposentado que ganha mais do que um salário mínimo? Isso pode ser uma iniciativa do Poder Executivo. O governo vai mandar uma medida provisória, alguma coisa que traga uma alternativa que impeça a aprovação dessa anexação ao gatilho? Olha, primeiro em relação ao prazo, compete ao ministro Joaquim Levy com as conversações que eles estão fazendo, construir aí um entendimento com os prefeitos e chegar a bom termo nessa matéria. E tenho certeza que ele o fará com toda a responsabilidade da sua função, construir o entendimento no tempo que for necessário. Eu não tenho como adiantar esse prazo. Acho que depende da negociação e depende basicamente do Ministério da Fazenda. Há quem compete a regulamentação da lei. A lei é autorizativa nesse sentido, compete a regulamentação ao Ministério da Fazenda. Em relação à Previdência Social, eu vou repetir o que eu disse. Dois terços dos aposentados tiveram um crescimento de 74% na sua remuneração ao longo desse período, nos últimos dez anos. O maior crescimento da história dos aposentados pensionistas do país. E todos os demais recebem o INPC. Todos os demais. Agora, cada um ponto percentual, cada um ponto percentual de aumento no reajuste dos aposentados, tem um impacto fiscal nas contas da Previdência de dois bilhões de reais. cada um ponto percentual tem um impacto de dois bilhões de reais. Por isso que o esforço que está sendo feito foi proteger os que ganham o mínimo. Não só porque são a maioria, porque estava muito defasado o piso do teto dos salários no Brasil. Agora, ninguém tem perda na sua aposentadoria, porque é assegurado o INPC. Pleno, cheio, para todos os demais. Então, você está puxando a base do mercado de trabalho dos aposentados pensionistas, recuperando uma perda histórica que existia, que era muito significativa, e mantendo a plena remuneração, poder de compra, pelo INPC, cheio, para todos os demais aposentados. E eu volto a dizer o que eu disse. Eu tenho confiança, pela reunião que nós tivemos hoje pela manhã aqui, e pelo Colégio de Direito da Tarde, que a Câmara encontrará um bom caminho para equacionar essa questão. Tá bom, gente? Obrigado. Um bom dia para vocês. Obrigado. Você assistiu a entrevista coletiva do ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Ele falou após reunião com a presidenta Dilma Rousseff e outros ministros. Mercadante falou sobre a sanção do orçamento da União e o contingenciamento do orçamento, além da política fiscal executada pelo governo. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.